A Lei do UNO Livro 1 O Material de Ra Em 15 de janeiro de 1981, nosso grupo de pesquisa começou a receber a comunicação do Complexo de Memória Social, Ra. A partir desta comunicação, precipitou-se a Lei do UNO e algumas das distorções da Lei do UNO. As páginas desse livro contêm uma transcrição exata editada apenas para remover algum material pessoal das comunicações recebidas nas primeiras 26 sessões com Ra. Sessão 1 15 de janeiro de 1981 Ra Eu sou o Ra. Eu não falei através deste instrumento antes. Nós tivemos que esperar até que ela estivesse precisamente sintonizada, pois nós enviamos uma vibração de banda estreita. Nós o saudamos no amor e na luz de nosso infinito Criador. Nós estivemos observando o seu grupo. Nós fomos chamados ao seu grupo, pois vocês têm uma necessidade pela diversidade de experiências em canalização, que vão com uma mais intensa, ou como vocês poderiam chamar, abordagem avançada ao sistema de estudo dos padrões de ilusão do seu corpo, sua mente e seu espírito, que vocês chamam de procurar a verdade. Nós esperamos oferecer a vocês um tipo de direcionamento diferente sobre a informação, que é sempre a mesma e sempre será. A confederação dos planetas a serviço do infinito Criador tem somente uma declaração importante. Essa declaração, meus amigos, como vocês sabem, é todas as coisas, tudo da vida, toda a criação, é parte de um pensamento original. Nós exercitaremos cada canal, se formos capazes. A recepção de nossa frequência é uma capacidade mais avançada do que aquelas vibrações mais amplas recebidas de outros membros, para um trabalho mais introdutório e intermediário. Deixe-nos, por um momento, analisar o pensamento. O que é, meus amigos, o pensamento? Quais pensamentos você teve hoje? Quais pensamentos foram parte do pensamento original hoje? Em quantos de seus pensamentos a criação habitou? O amor estava presente? E o serviço era gratuitamente ofertado? Você não é parte de um universo material. Você não é parte de um universo material. Vocês são partes de um pensamento. Vocês estão dançando em um salão no qual não existe matéria. Vocês são pensamentos dançantes. Vocês movem seus corpos, suas mentes e seus espíritos de forma excêntrica, pois vocês ainda não compreendem totalmente o conceito de que vocês são partes do pensamento original. Nós deveríamos agora transferir para um instrumento conhecido como dom. Eu sou Ra. Pausa de dois minutos. Eu sou Ra. Eu estou novamente nesse instrumento. Nós estamos próximos de iniciarmos um contato, mas estamos tendo dificuldades, penetrando uma certa tensão e distração mental, que são, de certa forma, características deste canal. Nós iremos, portanto, descrever o tipo de vibração que está sendo enviada. O instrumento nos sentirá entrando no campo energético, em um pequeno ângulo sobre a parte de trás do topo da cabeça, em uma área estreita, mas de forte intensidade. Nós não somos capazes de oferecer qualquer condicionamento devido a nossas limitações de transmissão. Portanto, se o instrumento puder sentir esse efeito particular, ele pode, então, falar nossos pensamentos enquanto eles chegam para ele. Nós iremos novamente tentar esse contato. Eu sou Ra. Pausa de 90 segundos. Este instrumento está resistindo nosso contato. Entretanto, nós asseguramos que estamos satisfeitos e que o contato com aquele conhecido como dom não é, no momento, preferível àquele instrumento. Nós iremos, entretanto, tentar com aquele conhecido como Leonardo. Novamente, nós alertamos a um instrumento, que é uma comunicação de banda estreita, que é sentida como uma vibração entrando na aura. Nós iremos agora transferir este contato. Eu sou Ra. Pausa de 90 segundos. Eu sou Ra. Nós o saudamos uma vez mais no amor e na luz de nosso infinito Criador. Nós pedimos que sejam pacientes conosco, pois somos um canal difícil de receber. Entretanto, nós podemos, talvez, acrescentar algumas dimensões ao seu entendimento. Nesse momento, nós ficaríamos felizes por tentar falar sobre qualquer assunto ou pergunta que aquelas entidades no recinto possam fazer uso em potencial nesse requerimento. Questionador. Parece que membros da confederação têm um propósito específico. Isto é verdade com vocês? E caso positivo, qual é seu propósito? Ra. Eu sou Ra. Nós nos comunicamos agora. Nós também temos nosso lugar. Nós não somos aqueles do amor ou da luz. Nós somos aqueles que são da lei do Uno. Em nossa vibração, as polaridades são harmonizadas, as complexidades são simplificadas e os paradoxos têm suas soluções. Nós somos um. Esta é nossa natureza e nosso propósito. Nós somos antigos sobre o seu planeta e já servimos com vários graus de sucesso na transmissão da lei do Uno, da unidade, da unicidade, a seus povos. Nós já andamos sobre sua terra. Nós vimos as faces de seus povos. Isto não acontece com muitas das entidades da confederação. Nós descobrimos que não é eficaz. Entretanto, nós então sentimos a grande responsabilidade de termos a capacidade de remoção das distorções e dos poderes que foram dados pela lei do Uno. Nós continuaremos nisto até que seu, digamos, ciclo tenha apropriadamente terminado. Se não esse, então o próximo. Nós não somos uma parte do tempo e, portanto, somos capazes de estar com vocês em qualquer dos seus tempos. Isto te dá informações suficientes para, a partir delas, entender nosso propósito, meu irmão? Questionador. Sim, dá. Obrigado. Ra. Nós apreciamos sua vibração. Mais alguma pergunta? Questionador. Eu já ouvi o nome Ra em conexão com os egípcios. Vocês estão ligados àquele Ra de alguma forma? Ra. Eu sou o Ra. Sim, a conexão é congruente. Podemos elucidar? Questionador. Por favor, sim. Ra. O que você não entendeu? Questionador. Você poderia me dar um pouco mais de detalhe a respeito de seu papel com os egípcios? Ra. Eu sou o Ra. A identidade da vibração Ra é nossa identidade. Nós, como um grupo, ou você, poderia chamar de complexo de memória social, fizemos contato com uma raça de seu tipo planetário, que vocês chamam de egípcia. Outros de nossa densidade fizeram contato, ao mesmo tempo, na América do Sul, e as então chamadas cidades perdidas foram suas tentativas de contribuir com a lei do UNO. Nós falamos com alguém que escutou e entendeu e estava em uma posição de decretar a lei do UNO. Entretanto, os padres e pessoas daquela era rapidamente distorceram nossa mensagem, roubando-a, poderíamos dizer, compaixão, com a qual a unidade é formada por sua própria natureza. Já que ela contém tudo, não pode abominar nada. Quando não fomos mais capazes de ter canais apropriados através dos quais enunciarmos a lei do UNO, nos removemos da então posição hipócrita que havíamos nos permitido nos colocar. E outros mitos, deveríamos dizer, outros entendimentos, tendo mais a ver com polaridade e as coisas de seu complexo vibracional, novamente dominaram aquele complexo social em particular. Isto forma uma quantidade suficiente de informação, ou poderíamos falar mais. Questionador Inaudível Rá Mais alguma questão? Questionador A pergunta foi perdida, porque o questionador estava muito distante do gravador de fitas para ser gravado. Rá Eu sou Rá Considere-se desejar que o universo é infinito. Isto ainda deve ser provado ou recrutado. Nós podemos garantir para você, que não existissem os quaisquer seres. Deus se interrompeu. Eu sou o universo. 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 Ou suas percepções da criação. Aquilo que é infinito, não pode ser muitos. Pois multiplicidade é um conceito finito. Para se ter infinito, deve-se identificar ou definir esse infinito como unidade. Do contrário, o termo não tem nenhuma referência ou significado. Em um criador infinito, existe apenas a unidade. Vocês já viram exemplos simples de unidade? Vocês já viram o prisma que mostra todas as cores a partir da luz do sol. Este é um exemplo simplista de unidade. Na verdade, não existe certo ou errado. Não existe polaridade, pois tudo será, como vocês diriam, reconciliado em algum ponto de suas danças através do complexo mente-corpo-espírito, com o qual vocês se divertem, o distorcendo de várias maneiras atualmente. Esta distorção não é, de forma alguma, necessária. É escolhida por cada um de vocês como uma alternativa ao entendimento da unidade completa de pensamento que une todas as coisas. Não estamos falando de entidades ou coisas similares de alguma forma. Vocês são todas as coisas, todos os seres, todas emoções, todos eventos, todas situações. Vocês são unidade, vocês são infinitos, vocês são amor-luz, luz-amor. Vocês são... Esta é a lei do Uno. Podemos elucidar esta lei em maiores detalhes? Questionador, inaudível. Ha! Existe mais alguma pergunta neste momento? Questionador, você pode dizer qualquer coisa sobre as mudanças planetárias a caminho? O barulho no fundo. Ha! Eu sou Ha! Eu preferi esperar até que este instrumento tivesse novamente alcançado o devido estado de profundidade, de concentração ou objetividade antes de falar. As mudanças são bem, bem triviais. Nós não nos preocupamos com as condições que antecedem a colheita. Questionador. Outra pergunta, é possível criar qualquer aceleração de entendimento em outras entidades? Ou são todos os esforços do indivíduo em si mesmo para acelerar o entendimento? Em outras palavras, se um indivíduo tenta agir como um catalisador geral para aumentar a percepção da consciência planetária, ele está fazendo nada além de agir sobre si mesmo? Ou é de fato possível? Inaudível. Nós devemos responder sua pergunta em duas partes, ambas as quais são igualmente importantes. Primeiramente, você deve entender que a distinção entre você e os demais não é visível para nós. Nós não consideramos que exista uma separação entre os esforços para aumento de consciência da distorção que você projeta como uma personalidade e a distorção que você projeta como outra personalidade. Então, aprender é o mesmo que ensinar, a não ser que você não esteja ensinando o que está aprendendo. Nesse caso, você teria feito pouco ou nenhum bem a você ou a outrem. Este entendimento deve ser ponderado pelo seu complexo mente-corpo-espírito, já que é uma distorção que desempenha um papel em suas experiências neste centro. Para continuarmos com a segunda parte de nossa resposta, devemos declarar o nosso entendimento limitado, no entanto, ele é. Consciência-grupo-indivíduo é aquele estado de compartilhamento, de entendimento com as outras distorções dos complexos mente-corpo-espírito, que estão dentro do alcance evidente do complexo mente-corpo-espírito individual ou de grupo. Portanto, nós estamos falando com vocês e aceitando tanto nossas distorções quanto suas próprias, de forma a elucidar as leis da criação, pois isto não é uma forma de comunicação ou um tipo de filosofia de fácil compreensão. Entretanto, nosso próprio ser é esperançosamente um exemplo comovente de ambas a necessidade e a quase desesperança de tentar ensinar. Cada um daqueles neste grupo está se esforçando para usar, digerir e diversificar a informação que nós estamos enviando a este instrumento através dos canais do complexo mente-corpo-espírito sem distorção. Os poucos que vocês iluminarão por compartilhar sua luz são uma razão muito mais que suficiente para o maior esforço possível. Servir a um é servir a todos. Portanto, nós oferecemos a questão de volta a você para declarar que, de fato, é a única atividade que vale a pena. Aprender e ensinar ou ensinar a aprender. Não existe mais nada que possa ajudar a demonstrar o pensamento original exceto o seu próprio ser e as distorções que vêm do ser inexplicável, inarticulado ou revestido em mistério. São muitas. Então, tentar discernir ou tecer seu caminho através de tantos complexos mente-corpo-espírito quanto possíveis entre seus povos no curso de seu ensinamento é um esforço muito bom a ser feito. Nós não podemos falar mais valorosamente do seu desejo de servir. Podemos falar de qualquer outra forma sobre esse assunto? Questionador. Você estará disponível para a comunicação? Podemos chamar você no futuro? Eu sou Ra. Nós temos bom contato com este instrumento devido às suas recentes experiências com transe. Ele deverá ser capaz de comunicar nossos pensamentos em seu futuro. Entretanto, nós aconselhamos que tenham cuidado ao perturbar o canal por alguns momentos e façam uso do procedimento devido para ajudar este instrumento, que tem até certo ponto a necessidade de reentrar o complexo mente-corpo-espírito, no qual o instrumento escolheu para a experiência de vida neste tempo-espaço. Você entende como nutrir este instrumento? Nós sugerimos primeiramente um breve período de silêncio, então a repetição do complexo vibratório de som do instrumento em sua densidade, o que você chama de nome. Repita até que uma resposta seja obtida. Então, apoie as mãos na região do pescoço, para que o instrumento possa recarregar suas baterias, que não estão, devemos dizer, cheias da essência deste campo em particular, neste momento. E, finalmente, um copo d'água, no qual o amor de todos os presentes foi depositado. Isto restituirá esta entidade, pois suas distorções contém grande sensibilidade para com as vibrações de amor e a água carregada irá confortá-la. Você entende? Questionador, não completamente. Eu sou o Ra. Nós procuramos em sua mente para encontrar a vibração Aurak. É esta vibração em sua mente que contém a maior quantidade do que você chamaria de amor. Outros chamariam esta entidade de Carla. A energização da água é feita por aqueles presentes colocando suas mãos sobre o copo e visualizando o poder do amor entrando na água. Isto energizará aquele meio com essas vibrações. Este instrumento está, neste momento, bem esgotado. Entretanto, seu coração é tal que ele continua aberto para nós, como um canal. Esta é a razão pela qual nós gastamos tempo e espaço para explicar como as distorções do que vocês chamam de fadiga podem ser amenizadas. Sob nenhuma circunstância este instrumento deve ser tocado antes que ele tenha respondido ao seu nome. Eu não quero levar este instrumento além de suas capacidades de energia física. Ela está ficando baixa. Portanto, eu devo deixar este instrumento. Eu os deixo na glória e na paz da unidade. Sigam adiante em paz, no júbilo do poder do Uno Criador. Final da primeira sessão. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada. 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 Obrigada.